Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vinda a mais um vídeo Alessandro Artes em Madeiras E o vídeo de hoje pessoal, vou fazer aqui, vou mostrar pra vocês aqui de como fazer um moinho né, pra decoração de festa né, pra quem é decoradora, quem gosta de fazer festa aí vou fazer um moinho né, pra colocar na mesa né, atrás da mesa aliás, decoração de festa, tema fazendinha né e vou fazer ele no forro, pinos, aqueles forros paulistas, não sei como é que vocês chamam aí na cidade de vocês aqui nós chamamos de paulista, mas tem lugares que o pessoal chama de lambrio, paulista e por diante aí eu vou mostrar pra vocês aí de como fazer aí, beleza? vou mostrar a madeira aqui pra vocês aqui ó então inicialmente aqui ó, é o forro né, eu compro o forro ele vem aqui 3 metros de comprimento por 12 de largura aí eu vou cortar, vai ser o painel vai ser igual esse, mais ou menos assim ó vai ser 90 de largura por 2,10 de altura então aí eu comprei né, o pacote de forro e a gente vai iniciar aí o processo aí de cortar né, começar a cortar e montar depois o bom de fazer no forro que ele é encaixado né, e depois você parafusa ele bonitinho pra ficar bem fixo, beleza? então, vambora aí pro vídeo então, vambora aí 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 aí ó, cortado né, tudo com 90 centímetros aí agora a gente vai montar ele encaixar e ver aonde que vai ser chanfrado né porque eu tenho que cortar a partir de 1,5m pra cima eu tenho que funilar a parte de cima então, vambora montar ele aí ó a parte de cima Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 foi o vídeo de hoje, se vocês gostarem aí, se inscrevam no canal compartilha, deixe seus comentários beleza? e dá uma visitada lá no Instagram, Alessandro Artes em Madeiras um forte abraço a todos fui!